Mora no fundo do mar Minha mãe, mora e eu conheço o lugar Bora levar sua prenda, um espelho, uma renda Um perfume, um colar Pra que manjar não me deixe faltar O meu peixe, eu não posso faltar Acordo junto com o sol Deixo a rei de um sol O sol da rodoia No segundo dia, no segundo mês Sou sempre o primeiro, vou ver outra vez Deixar sobre as ondas meu ponto de fé Pra dona das ondas ou ia das maré Quem vive depende dos frutos do mar Aprende bem cedo a saber respeitar Que o mar tem segredos, alegria e dor Um dia da pesca, outro do pescador Hoje meu presente é em verso ao inverso da lenda Ouve meu cantar ou doiar em tua oferenda Hoje meu presente é em verso ao inverso da lenda Ouve meu cantar ou doiar em tua oferenda O segundo dia, no segundo mês Sou sempre o primeiro, vou ver outra vez Deixar sobre as ondas meu ponto de fé Pra dona das águas ou ia das marés Quem vive depende dos frutos do mar Aprende bem cedo a saber respeitar Que o mar tem segredos, alegria e dor Um dia da pesca, outro do pescador Hoje meu presente é em verso ao inverso da lenda Ouve meu cantar ou doiar em tua oferenda Hoje meu presente é em verso ao inverso da lenda Hoje meu presente é em verso ao inverso da lenda Ouve meu cantar ou doiar em tua oferenda Hoje meu presente é em verso ao inverso da lenda Ouve meu cantar ou doiar em tua oferenda Dia 2 Hoje meu presente é em verso ao inverso da lenda Hoje meu presente é em verso ao inverso da lenda Hoje meu presente é em verso ao inverso da lenda